Em certa noite Depois sozinha lembrei Essa infância tão amada Cheia de sol e de esperança Depois sozinha lembrei Essa infância tão amada Cheia de sol e de esperança E nessa noite eu sorri Da vida que vivo hoje Do amor da nostalgia E rime também de ti E do mundo que me foge Cada vez mais dia a dia E rime também de ti E do mundo que me foge Cada vez mais dia a dia Mas essa noite acabou Essa noite em que eu senti Que também feliz já fora Agora não sei quem sou Se uma mulher que ri Se uma criança que chora Agora não sei quem sou Se uma mulher que ri Se uma criança que chora Se uma criança que chora Se uma criança que chora Eu a minha mãe que me cortaria Se uma criança que chora E não sei quem sou Se uma criança que acha ela Eu a minha mãe que não sei Ou você é uma mãe que chora A CIDADE NO BRASIL